E voltamos com mais Final Fantasy Pixel Remastered. Vamos continuar de onde a gente... Ai, meu Deus do céu, bicho. Vamos continuar de onde a gente parou. A gente liberou o barquinho, derrotou o bicho de fogo no Templo do Fogo. Colocou o cristal onde ele deveria estar. Agora é só a gente continuar a história, mano. Subir e usar esse mesmo barquinho pra ir pro Templo de Gelo agora. Que tá na parte de cima do mapa. Vamos lá. Se eu não me engano é só vir pra cá. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. Eita, pecharada. Nossa. Será que esse vídeo... Nossa, meu, olha o dano. Será que esse vídeo eu consigo fazer sem cortar, galera? Será que eu consigo chegar nos inimigos lá no objetivo sem precisar cortar o meu caminho até lá? Meu, mataram... Mataram o Digo, velho. Os bichos tão muito fortes. Jacaré, as porra, tão dando muito dano. Que merda, mano. Vamos lá. Vida. Revive ele. Deixa eu ver. Revigorar mais. Matou de novo, cara. Não vou me revivir, não. Morreu, vai ficar morto. Tchau. Cara, morreu duas vezes, velho. Como é que pode? Que merda, cara. Como é que pode, cara? Cura. Vamos lá. Já começou bem o vídeo, hein, Digo. Porra. Pra cá, pra cima, não tem nada. Vai, vai. Ih, eu tô num labirinto agora, hein. Eu tenho que achar o caminho correto do... Do lugar que a gente tem que ir, mano. Aí, morreu. Meu Deus, não é pra cá, não? Pronto. Aqui é o caminho dessa parada aqui. A gente vai ter que descer. Nossa, matou de hit kill aqui. Deixa eu ver o mapa dessa merda aqui. Ah, é pra cima, pô. Tô vendo aqui pra onde é que tem que ir já. A gente vai ter que voltar. Vamos lá. Volta. Vai pro oceano. Aí, no oceano, a gente... Vamos usar proteção em todo mundo aqui? No oceano, a gente pega o caminho correto. Não é aqui em cima. Cara, esse crocodilo dá muito dano, cara. É insano o dano desse crocodilo. Pô, dá hit kill nele, Digo. Acaba que se gosta desse crocodilo de uma vez. Vamos lá, pegar o nosso barco e subir, mano. Ou não, né? Se o jogo deixar a gente pegar o barco... Pronto, conseguimos. Saco de dormir pra recuperar uma vida. Olha isso, mano. Saquinho de dormir. Eu uso muito pouco isso, tá, galera? Eu uso mais em off. Em off eu já cheguei a usar bastante esses negócios já. Eu não uso durante o vídeo pra não perder muito tempo. Ah, velho. Eu vou ficar lutando com esses bichos não, cara. Sai. 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 Vou fugir pra não perder tempo. Aê, vaza, pirata. Fuga bem sucedida. Chegamos no lugar. É pra cá agora o barquinho. Agora a gente tem barquinho, cara. Ah... O que tem aqui nessa floresta aqui? O que tem naquela florestinha ali, maluco? Ai, crocodilo, filha da puta. O que tem nesse mato aqui? Nada? Não tem nada aqui, não? Parece que não tem nada aqui. Não é pra cá. Ai, combate. Vamos matar esse cocodrilo, mano. Morre, cocodrilo. Acabou. Beleza. É pra cá. Agora é pra... Nossa, agora eu tô em dúvida de qual caminho eu pego. Acho que é só deixar bater que eles matam, né? Parece que é pra cima. Não, na verdade é pra baixo. Vamos vim cá pra cima primeiro. Se tiver alguma cidade pra cá, seria ótimo. Ah, não tem nada aqui. Alguma coisa vai abrir aqui. Aparentemente. Pelo que parece. Bom, vamos vazar aqui. Tchau. Não me enchem o saco, lobinhos. Cara, olha isso, cara. Fujam! Meu Deus! Fujam! Aê! Que desgraça, cara. Eu podia ter cortado tudo, tá? Pulado logo pro objetivo, mas aí não tem graça, né? O caminho, a jornada... Aí vai tomar no cu, mano. É muito bicho. Eu vou correr, velho. A jornada é tão importante quanto... Se eu ficar pulando aqui... Não, 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 não. Olha isso, cara. Meu Deus! Tá bom. Aqui eu vou lutar, na moral. Vamos lá, vamos acabar com todo mundo aqui com o trovãozão. Eu acho que eu consigo. Vai, mago! Vai, Batista! Pronto! Não matou, cara. Vai matar agora. Tá, uma quantidade de hidra, cara. Uma insanidade pura, não. Que isso? 3.000 de XP. Não tem uma cidade por aqui, não? Oh, meu Deus do céu. O crocodilão. Ih, cacete. Correu, né, cocodrilo? Mano, olha o dano. Beleza, vambora. Vamos usar aqui a barraca. Vamos usar a cabana pra encher tudo. Não era pra ter uma cidade aqui nesse lugar, mano? Eu jurava que era pra ter uma cidade aqui. Mas parece que não tem. Não tem uma cidade. Eita, caverna do gelo. Nossa, olha isso, cara. Já veio os... Já veio os... Os... Cthulhu. Fogo mais. Errou. Nossa, 23. Tomara que eles sejam fracos, né? Os da caverna de fogo eram fracos. Ah, é, são fracos. Meu Deus. Mais bichinhos. Ah, esses bichos são até fraquinhos, cara. A gente pode ficar usando dia neles. Eles morrem tudo. Nossa senhora. Deixa o Digo em paz, cara. Pelo amor de Deus. É morto-vivo, olha lá. Se for ter morto-vivo aqui, a gente acaba com eles. Ou o Digo perdeu bastante vida, né? Pera aí. Será que eu vou ter que pegar baús por essa caverna aqui? Fiquei na dúvida agora. Ih, o passarinho toma hit kill, galera. A múmia e os passarinhos são extremamente fracos. Vamos lá. Aqui tem uma escada. Aqui tem uma subida. Quer dizer, eu vou parecer do outro lado. Tá, vamos descer por aqui. Por enquanto, a caverna de gelo tá mais tranquila que a caverna... Nossa, os feiticeiros. Lentidão. Errou a tordoar, otário. Caramba. Tá, vamos lá. Coloca a espada rúnica pra você dar mais dano ao inimigo que... Tira essa daqui. Eu não tenho uma espada de fogo. Eu vou tirar a de gelo, vou colocar o machado de mitril. Porque a arma de gelo, inimigo de gelo, não faz sentido, né? Pelo menos não por enquanto. Eita porra. Vamos lá, vamos usar o dia. Nossa, me paralisou. Vai lá, mata tudo. Boa! Meu, essa caverna de gelo é bem linear, zona, né? Ela não é igual as outras cavernas, não. Por enquanto, ela tá sendo bem linear. A gente não tá tendo que fazer aquele labirinto. Nossa! Vamos acabar com esse aqui na porrada mesmo. Putz, o machadão. Agora, parando pra pensar, o machadão é mais forte, né? Quer dizer, a espada era mais forte do que o machadão, cara. Mesmo a espada... Vamos usar a espada de gelo, vai. Ela dá mais dano. Putz, o que que é isso aqui? Uai! Caralho! Então é esse o segredo da caverna de gelo, cara. Tem um buraco ali na sala. Olha só. Era óbvio, né? Que tinha alguma armadilha por ali. Tava muito fácil, cara. Tinha um buraco. Eu simplesmente caí. Eita, porra. Aqui dá dano. É espinho. Vamos passar. Ah, tava muito bom pra ser verdade essa caverna aqui, cara. Olha, cara. Essa caverna tava muito boa, galera. Caramba, mano. Tava muito bom pra ser verdade. Tempestade de gelo. Tempestade de gelo. Não! Ah, não é tão forte, não. Armadura de gelo. Armadura de gelo protege contra fogo, não é? Nossa, mas que merda. Eu catei um item que eu não vou usar. Deixa eu só ver aqui. Ah lá. Protege contra fogo. Beleza. Eu vou guardar essa armadura aqui. A de fogo protege contra gelo, que é a que eu tô usando. Eu vou guardar isso aqui pra ver se eu vou precisar um dia. Acho que o certo é só descer aqui. Morreu. Não deu nem tempo pro bicho fazer alguma coisa. É, cacete. Mais combate, velho. Nossa, 9.950. Nossa. Ah, monstro. Eita. Quantidade de lobo. Bom, eu não tenho mais... Vamos usar a defesa pelo seu conforto são esses lobos aqui. Vamos usar um fogo mais forte. Errou. Defendi. Nossa, eles usam tempestade de gelo, cara. Eu acho que eu matei todo mundo aqui. Pronto. Doze mil de dinheiro. Ah, tô rico. Sete mil. Cinco mil monstros. Aí, era óbvio, né? Vamos lá. Tempestade de zona de gelo. Fogo. Finaliza todo mundo. Dinheiro. Vambora daqui. Tomara que eu acerte o piso correto, cara, nessa caverna aqui. Eu acho que... Ih, eu acho que essa caverna de gelo tem problema, né? Se eu errar o piso, eu vou cair de novo, né? Agora eu tô naquela dúvida mortal aqui. Será que eu vou cair de novo? Se eu cair de novo, eu vou ter que cortar. Vou ter que cortar o videozinho. Ou não. Vocês vão ficar me vendo sofrer. Na caverna de foguito. Pronto. Vamos lá. Revigorar. Cura mais. Pronto. Pronto. Curei todo mundo pro que tinha que curar. Que lugar é esse, mano? Tem baú, tem coisa aqui pra pegar. Tem um caminho pra gente fazer aqui. Ah, esse é o caminho que eu... Ah, já conheço esse caminho aqui. Porra, na hora que eu fui pegar o baú, cara. É sacanagem. Éter. Éter. Obrigado. O éter vai me ajudar. Ei, combate. É toda hora, né, galera? A gente não tem paz, não, mano. Ok. 10 mil. O jogo, ele ferra você, mas do nada ele te dá, tipo, uns 10k de dinheiro. Toma aí. Pronto. Ah, vamos entrar aqui e ver o que tem. Talvez seja a última vez que a gente desça aqui. É, rachadura. Ah, eu tô aprendendo, galera. Agora que eu vi, tinha uma rachadura bem ali, cara. Quase que eu caí na rachadura, hein? Vou meter um trovão nesses caras aí, vou matar tudo. Tá vendo a rachadura aqui na frente? Acho que é exatamente isso, mano. O que faz a gente cair. É ela que faz a gente cair. Tem que tomar cuidado. Ah, meu Deus do céu. Não, paralisou, velho. Tá de sacanagem. Tá, tá de palhaçada comigo, né, jogo? Mata com trovãozão mesmo. Vai lá, Batista. Acaba com eles. Eu saí da caverna. Caraca. Beleza. Ah, entendi, cara. Então é o seguinte. Eu tenho que acertar e não pisar em rachadura. Caramba, velho. Então aqui, ali era a saída da caverna. Eu não tinha ideia. Vamos tentar mais uma vez. Nossa, a caverna de gelo é bem difícil, então. Vamos... Vamos esquipar. O máximo de lutas que a gente conseguir. Correr, fugir, vazar, embora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Eu não quero ter que ficar... lutando toda hora, galera. Eu só não vou cortar o vídeo porque essa é a graça da caverna de gelo, tá? Agora que eu me toquei. Então a dificuldade aqui na caverna de gelo é você ter que entrar e sair dela toda hora, velho. Essa é a tortura. Eu acho que se eu desviar de todas as rachaduras, eu consigo chegar no objetivo e fazer o que eu quero. Vamos embora. Já deu pra aprender o que a gente fez de errado, né? Pelo amor de Deus, jogo. Não nos pula, Final Fantasy. Mais do que a gente merece. Aê, consegui. Rasga. Vai lá, bicho. Rasga à vontade aí. Faz o que tu quer. Aê, fome embora. Com o Haluco ali apanhando, igual boneco de juda, mano. Não tem problema, não. Ah, vamos lá. Lembrando... Ficar de olho nas rachaduras. Pronto, vai embora. Maguinho apanhou. Coitado. É exatamente aqui. Olha, eu poderia explotar. Não poderia, galera? Ó, quick save. Eu poderia explotar. Eu não quero fazer isso, não. Mas... E fique de aviso, hein? Ó. Tá cheio de rachadura no chão, cês tão vendo? Como que eu passo pra lá? Qual que é o lugar... Qual que é o correto? Ó. Espada de fogo. Nossa, espera aí. Dá pra equipar em outro? Tem uma rachadura bem... Qual que é o caminho correto? Vamos vir pra cá. Ah, meu Deus do céu. Combate. Vamos bater. Pronto, morreu. Eu tô em dúvida agora, mano. Qual que é o melhor caminho pra poder... Mexer. Pra pegar o cristalzinho, tá ligado? Vamos tacar fogo em geral aqui. Nossa, eles usam também. Filha da puta. Eles usam... Eita porra! Eles usam trovão, fogo mais. Caraca, velho. O baú continha... Hã? Mano, não tinha nada no baú, cara. De inútil. Roupas comuns. Agora... Agora... Acho que é pra cá. Ah, mano. Não. Rachadura. Rachadura. Ah, galera. Ah, tem que descobrir qual que é a rachadura correta, cara. Vamos lá, vambora. Vamos derrotar esses inimigos aqui, velho. Defesa. Defesa. Dia. Defesa. Ah, mano. Então a gente já sabe que aquela rachadura não é a correta. Será que é a rachadura de cima? Agora eu tô na dúvida, mano. Ah, é pra cá, pra cá. É só descer e voltar. Ataque surpresa. Ataque surpresa. Vamos fugir. Onde é ataque surpresa? Dá pra fugir. Ah, vaza. Me deixa embora, espectro. Eu já sofri demais nessa caverna aqui, cara. Pronto. Pronto. Ah, vou matar. Pra deixar que você é trouxa. Morre. Morre. Toma. Deixar que você é otário. Vamos lá. Pera, tem uma rachadura bem aqui, galera. Não tem? Vamos ver uma parada aqui. Vamos pisar nela. Vamos ver aonde dá essa rachadura que tem aqui. Talvez ela seja a rachadura correta. Talvez a gente caia exatamente na sala que precisa cair, não é? Aê! Caramba, mano. Foi como eu imaginei. Olho malévolo. Vamos dar proteção pra geral. Reforço no ataque do cara ali. É porque não fazia sentido, galera. Lá em cima só tinha rachadura. Não tinha onde pisar. Ai, matei o bicho. Pedra leve obtida. E aí? O que a gente faz com essa pedra? Esse não era o templo da água, não? Esse não era o templo da água. Essa é só a caverna de gelo, só. Agora a gente vai vazar daqui, então. Vamos lá. Todo mundo defende. A maga vai dar hit kill à nossa santa. Exorcizei todos os zumbis e esqueletinhos. Simbora. Não vou cortar. Esse vídeo foi bom, hein? Não precisei cortar absolutamente nada. Vambora. O que essa pedra leve faz? Que eu fiquei curioso. Itens principais. Uma pedra misteriosa que flutua no ar. Ok. Ah. Tá bom. O que ela faz ou não vai ficar pra gente descobrir lá fora, né? Assim que a gente sair do lugar. Vambora daqui. Ah, mano. Dragão. Deixa eu ir embora, dragão. É, eu tô de saco cheio. Ah, vamos descer. Saímos. E aí, mano? O que a gente faz com essa pedra leve? Pra onde é que a gente leva essa pedra leve? Eu acho que tem uma cidade que a gente não visitou ainda, né? Eu acho que tem algum lugar que a gente ainda não visitou. Ah, a parte de baixo, né? É, a parte de baixo do mapa. A gente não foi ainda. Pode ser que tenha uma cidade na parte de baixo do mapa. E... Vamos tentar ver. Pode ser que tenha uma cidade na parte de baixo, né? Vamos fugir que eu tô de saco cheio de lutar com bicho chato. Se a gente ficar lutando muito, galera, a gente vai ter um sério problema que a gente vai tá... Muito nível alto. E o jogo não vai ter graça. A gente vai estragar a experiência. Ah, mano. Crocodilo que dá hit aqui. Aí, vamos embora. Vambora. É pra baixo. É pro lado. E aí, caralho de... Fica meu caralho de asa. Toda hora combate, porra. Vou ter certeza aqui. Eu não tenho como contar o caminho que eu quero por aqui. Eu realmente vou ter que dar a volta. Nesse meio do mato eu não tenho nenhuma cidade escondida, não. Acho que não tem, não. Eu tive naquele meio do mato, apertei um monte de botão, não achei nada. Então, não deve ter nada, não. Tá, vamos lá. Let's go. Ai, caralho, pirata. Tubarão. Ah, tubarão é fraco, né? Mano, não enche o saco, bicho. Eu tô saindo do navio, bicho. Vamos lá. Tem um riozinho aqui embaixo, hein. Ah, meu Deus do céu. A gang gangrena, cara. Dois crocodilos. Oh, louco. Que isso, cara? E uma aeronave. Ele barco. Caralho. Agora eu não vou mais precisar me preocupar com bicho. Mano. O ele barco. Caraca, velho. Descobrimos o ele barco. Ah, GG. Cortamos um caminhão. Um caminhão. Cortamos um caminho fudido. Vamos dormir aqui, vamos encher nossas vidas. Caramba. Vou falar com os druidas lá no meio da árvore pra ver se tem algum diálogo, né? Talvez tenha algum diálogo. Basicamente, a gente tem um barco agora pra ir pra qualquer lugar. Aí sim, hein. Aí sim, cara. Aí sim. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Vamos falar aqui. Sou Lucan. Ah, vai te fuder, Lucan. Doze sábios. Quatro grandes cristais. Água, terra, água. Essas são as quatro blá blá blá. A luz será recuperada. Quatro demônios, não sei o quê. Demônio da terra. Demônio do fogo. Cadê? Os quatrocentos anos do... Foi o vento, duzentos anos da água depois da terra. Beleza. Eles não me falam nada. Então eu provavelmente vou só vazar daqui e ir pra outro lugar. Porque eu peguei o que eu queria, que era a navezinha, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma magia pra comprar. Provão, não sei o quê. Aqui é só coisa nível altíssimo, né? Eu vou ficar com essa magia dia, porque ela é forte. Mas eu pretendo trocar as outras magias da personagem. Amolecer, pura petrificação. Não sei se é bom. Invisível, aumenta a evasão do grupo. É bom. Pronto. Vambora. Vamos sair daqui. Deixa eu ver se a gente compra algumas poções aqui no NPCzinho. Eu vou usar o barquinho pra vazar, mano. Agora a gente pode chegar no outro continente lá em cima, pô. Vamos comprar 40 poções. Vamos comprar umas 20 dessas daqui. Uns 30 éter. A gente quase não usa essas merda. Vamos lá, vambora. Fizemos a festa do cara aqui, do vendedor, hein? Ei... Enchemos o bolso do cara de dinheiro. Vamos lá, L-Barco. Nossa, cara. É muito massa. Olha isso, cara. Ah, tá me dando motion sickness essa porra. Tá me deixando tonto. Tá me dando aquela dorzinha na testa. De tão rápido que eu tô voando. Vamos ver uma parada. Tem uma cidade com uns feitiços que eu queria pegar. Olha isso, cara. Olha como é rápido. Ah, não é essa não. Essa cidade é toda fodida. Qual que era a cidade mesmo? Tinha uma cidade que eu queria pegar umas paradas. Não, não é aqui. Aqui só tem caverna. Deixa eu ver. Templo do Caos. Pravoca. Caverna. Monte. Não é Mel Mound. Não é Lago Crescente. É Lago Crescente? Não, não é Lago Crescente. Gruta do Sábio. Monte Gol. Ah, não sei. Bom, vamos subir. Agora a gente não precisa lutar, mano. Ih, chegamos no continente. Cadê? Cadê as cidadezinhas pra gente visitar, galera? Nossa, olha o tamanho desse deserto, cara. O lugar é inóspito. Não tem vida. Não tem seres humaninhos aqui, velho. Não tem absolutamente nada aqui em cima. Ah, tem uma cachoeira aqui. Ah, tem uma cidade, olha. Chegamos numa cidade aqui. Não dá pra pousar? Ih, não dá pra pousar onde tem... Ih, não dá pra pousar onde tem grama, galera. Como que a gente vai fazer aqui, então? A gente pousa aqui em cima. Ih, cara. Como é que eu caminho aqui? Vamos lá, vamos ver. Não é na água, né? O L barco não passa na água. A gente vai ter que, em algum momento, pousar aqui. Pra poder entrar aqui. Acho que basta pousar aqui, né? Ih, não dá, mano. Pera aí. Ih, o jogo não deixa, cara. Ah, é aqui, ó. Beleza, o jogo não deixava. É, o jogo não deixava a gente pousar ali. Tem que ser num lugar plano. Ó, Final Fantasy terraplanista aí. Será que aqui... Eita, porra, uma caverna? Nossa, cavernas dracônicas. Cara, deixa eu dar uma olhada nesse baú aqui. Barraca. Esse dragãozinho aqui, será que ele é forte? Ahn, vamos lá. Equipar. Espada. Mata. Não, eu não vou equipar essa daqui agora. Vamos ver. Você não me teme, sua bravura é admirável, humano. Ahn, o dragãozinho. O que que tem aqui? Não tem combate aqui, não? Éter seco. Agulha dourada. Não tem combate nessa caverninha? Cara, o meu foco é... Depois eu exploro isso aqui, galera. No próximo vídeo, a gente vai estar explorando essa caverna aqui. Agora, o meu foco é vir aqui... Ô, porra. Pera aí. Como é que eu faço pra ir pro mar? Ah, tem cidades aqui, olha só. Tem cidades e ilhas. Ai, combate. Nossa, o antípora. Ah, não deve ser forte não. Dardo venenou. Só sentou um. É, não é tão forte quanto eu pensava não. É fraco. Vamos lá. Então, tem várias ilhas aqui. Olha, vários buracos aqui, mano. Várias cavernas de dragão aqui. Caverna do dragão. Opa! Aqui em cima tem um castelo. Eu quero uma cidade. Eu quero terminar o episódio numa cidade, galera. Nossa, eu vou ter que explorar muito esse lugar aqui. Aquele tanto de buraco, aquele tanto de caverna ali. A gente vai explorar tudo, hein, galera. Se prepara no próximo vídeo, hein. Ah, é uma cidade. Chegamos! Aê, Gaia! Nossa, mano. Vamos ver as magias que tem aqui em Gaia. Nevasca. Petrificar. Olha, eu quero só a Nevasca, beleza? Petrificar eu não quero, não. Eu acho que petrificar é bom, mas eu não quero, não. É uma cidade de magos aqui, né? Cura mais. Ela não pode usar. Ih, ela não pode usar, mano. Tadinha. É muito de nível alto essa magia aqui. Vamos comprar uns outros negócios aqui. Equipar pro próximo episódio, galera. Bracelete rubi. Círculo protetor, defesa, peso. Olha. Eu vou comprar três bracelete rubi. E um círculo protetor pra mim. Vamos lá. Eu acho que tá bom. Vamos vender tudo aqui. O que a gente não vai usar. Armadura de cavaleiro. Escuta o mitrio, vende. Um sabre. Uma espada grande. E tanta besteira no inventário aqui, cara. E tanta besteira aqui, velho. Roupas. Beleza, vamos ver as espadas que tem aqui. Só tem merda. Garra de gato. Mas eu não posso usar. Ah, provavelmente só o monge usa. Outra classe, né? Eu gastei um dinheirão aqui já. Deixa eu ver. A cidade tem provavelmente um rei lá em cima. Vamos falar com os NPCs aqui o que eles falam. Vi uma luz forte cruzou o céu noturno em direção a oeste. Eu tenho certeza que vi. Ah, então já tem gente com teoria da conspiração já. Olha. Tinha uma fada que vivia na nossa fonte, mas não tenho visto ela. Mas que fim levou? Ah, então tem uma fada pra gente salvar. Meu pai sempre me disse que o Castelo Oeste era um lugar feito para testar sua coragem. Então tem um castelo também. Tem um castelo, uma fada. Não acredito que vocês são foraceiros. Não são como chegaram tão alto nas montanhas. Sabe voar ou coisa parecida? Não é possível. Hehe. É uma cidade isoladaça, né? Vocês já visitaram a Asa do Falcão? Não entendo uma palavra do que eles falam por lá. Ah. Beleza. Então aqui é o outro continente. Vamos ter que explorar que nem como se estivesse começando de novo. Aquela vassoura tá sempre querendo se esquivar dessa arepa. Não sei o que fazer. Ah, a vassoura tá escravizada, né? Escravizou a vassoura. Ela não gostou de ser escravizada. Vamos subir. Vamos lá em cima ver umas paradas. Eu já comprei alguma magia aqui? Agora eu tô em dúvida. Eu comprei ou não comprei? Catatonia. Congela o tempo e paralisa todos os inimigos. Expulgo. Eu não posso usar nenhuma. Ih, mano. É magia de outra classe isso aqui. Olha isso, velho. Isso é magia de... Acho que é magia de cavaleiro essas coisas, né? Eu, por enquanto, não liberei. Hum, dizem que a água especial brota na fonte, mas só a fada sabe se tá aí. Oh, então temos que resgatar a fadinha deles. Havia um acadêmico, blá, 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 que estudava o idioma lufeniano, mas não me lembro o nome dele. Vamos entrar na casa aqui. Opa, tem um pirata aqui. Eu, eu que peguei a fada. O que torna ela minha pra eu fazer o que quiser. Qual o problema? Eu vendi ela pra caravana, e daí? Ah, meu Deus do céu. Então já sabemos onde tá... Ah, aqui é a igreja. Já sabemos onde tá a tal da fada, que a gente vai resgatar no próximo vídeo, galera. Então, resgatar essa fada, invadir o tal castelo, e é isso, mano. Vejo vocês no próximo episódio de Final Fantasy, Pixel Remastered, ou Caverna de Gelo Danada, hein? Fui!